Vamos lá, vamos mudar de assunto? A novela vai continuar. O julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, que descartou a cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil do Paraná, acabou com a absolvição do senador, por cinco votos a dois. Ao final do julgamento, o Moro, que acompanhou do seu gabinete em Brasília, fez um pronunciamento no Senado. A gente tem aqui ele falando. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador, que me foi concedido pela população paranaense. Na data de hoje, o Tribunal representa um farol para a independência da maestratura, frente ao poder político. Como cabe recurso na instância superior, no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é quem vai dar a palavra final sobre o futuro político do ex-juiz, do ex-ministro da Justiça. Há um embate sobre o prosseguimento ou não do processo, pelo menos do lado do PL, um dos partidos que entrou com a ação pedindo a cassação do mandato de Sérgio Moro. No TRE do Paraná, a rejeição da cassação do seu mandato, este foi o julgamento final. Na justiça eleitoral, do Paraná, mas ainda há um recurso que pode chegar no TSE, Mano Ferreira. Pois é, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Moro fazendo esse pronunciamento após o seu julgamento, acompanhado exclusivamente da sua esposa, deputada federal, Rosângela Moro. Temos a imagem aí, Caicão, enquanto o Mano fala? Essa imagem que ele se refere, do Sérgio Moro falando. Acaba significando, simbolicamente, um isolamento do senador. O que era esperado num momento como esse? Que ele estivesse, pelo menos, ao lado de companheiros do partido, que ele tivesse alguns aliados ao seu lado para mostrar que não está isolado. Mas, na verdade, a gente vê que, infelizmente, trata-se de um senador que não tem tanto prestígio entre os seus pares. O fato dele ter uma trajetória um tanto errante na política, trocou de partido, trocou de Estado, ia ser candidato à presidência, depois ia ser candidato ao Senado por São Paulo, para finalmente ser candidato ao Senado pelo Paraná, onde acabou tirando a vaga do Álvaro Dias, que, em tese, era um aliado. Dizem que não deu nem uma ligação para a Renata Abreu. Ou seja, a trajetória política do Moro acabou resultando nessa imagem, que traduz um isolamento político. Ele é odiado pelos dois espectros da polarização brasileira. E não à toa, o processo a que ele responde tem como autores o PT, do presidente Lula, e o PL, do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, o Moro é uma figura que é capaz de unir Lula e Bolsonaro a partir da negação, a partir do ódio. São 10 horas e 25 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui, a gente continua. É interessante essa análise do Mano Ferreira, o Pacheco, porque olha só a imagem que a gente vê na TV, só o Moro e a esposa. No final de tudo, o herói da Lava Jato, o ministro da Justiça, o cara amado por boa parte dos brasileiros, sobrou ali só com a esposa do lado dele. Não teve ninguém, nem do partido dele, nenhum líder do partido no Senado, nenhum líder do partido no Congresso, nenhum correligionário que estivesse ali do lado do Sérgio Moro para comemorar essa vitória no Tribunal Regional Eleitoral. Porque a máscara caiu, né, Kobayashi? A máscara do Sérgio Moro caiu e caiu faz tempo, né? A máscara dele como juiz, um juiz que era um juiz discricionário, que foi um juiz que perseguiu inimigos, protegeu aliados, que deixou a magistratura para se engajar politicamente ao lado do adversário, justamente daquela pessoa que ele prejudicou, agindo de maneira suspeita. Para ser bem claro, ele deixou a magistratura para ser ministro da Justiça, à época, no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito porque, por conta do Sérgio Moro, o candidato Lula não pôde ser candidato, né? E o Bolsonaro acabou vencendo a eleição por uma... O Lula fora na disputa... Essa atribuição causal é um pouco complicada, né? O Bolsonaro foi eleito porque o eleitor foi lá e votou. Mas ficou impedido de votar no Lula. E ficou impedido de votar no Lula por causa do Sérgio Moro. Então, assim, ele teve uma atuação como juiz errática, depois ele vestiu a carapuça, se tornando ministro do Bolsonaro, aí ele não foi fiel ao próprio Bolsonaro, procurou se candidatar para o São Paulo, foi impedido pela Justiça Eleitoral de São Paulo, foi candidato pelo Paraná, primeiro se apresentando como candidato de presidente e levando verbas de candidato a presidente que são muito superiores... Milhões. A verba, muito, em milhões e milhões de reais, muito superiores à verba do candidato ao Senado, e aí ele acabou saindo ao Senado. Por isso, esse isolamento. Agora, eu queria dizer também, aí, que caçaram o mandato de um político que foi eleito pelo voto popular, é algo muito grave. Então, o tribunal tem que ter muito critério e muito cautela. Você vê que o placar aí foi de cinco a dois, né? O tribunal não teve aí unanimidade, nem ele foi mantido ao mandato dele, mas dois desembargadores eleitorais entenderam que não, que era o caso de cassação, justamente pelo que eu comentei, por ele ter tido a verba... Para pré-candidato a pré-candidato a presidente. Agora, havendo recurso do PL, do PT, ou de um dos dois partidos... Ou do Ministério Público Eleitoral. Ou do Ministério Público Eleitoral também, o caso vai subir ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai dar a palavra final aí sobre a questão. Eu quero relembrar que o Deltan Dallagnol, o ex-deputado Deltan Dallagnol, também passou por um julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde ele obteve seis votos a zero para manutenção do seu mandato de senador. E lá, com o recurso no Tribunal Superior Eleitoral, a coisa se inverteu completamente. Houve unanimidade para caçá-lo. Houve unanimidade para caçá-lo. Então, o Sérgio Moro, ele ainda não tem nada a comemorar, não. Tem que esperar, né? Ele está com a cabeça na guilhotina. Ô, Telhada, o Pacheco falou da questão jurídica e toda, eu quero saber da questão política. A política não aceita deslealdade, né? O cara vai pré-candidato por um partido, sai, nem liga, muda para o outro, vira candidato a outra coisa, depois de ter usado tantos milhões. O cara vira ministro, ele sai atirando contra quem escolheu ele para ser ministro. A política não aceita essa deslealdade a ponto do cara se tornar um isolado. Abraça o último ministro do STF. Pois é. Celular. Realmente, se tem uma coisa que eu estou aprendendo na política, ou pelo menos constatando, é que a sua palavra, a palavra do político, tem sim muito valor. Ainda é muito no fio do bigode. Isso é fato. Muitas das coisas na política não se escrevem, não se assina. Então, é a sua palavra que está empenhada. Realmente, as ações do senador levaram a esse isolamento da imagem, muito bem constatada por vocês, e levou, inclusive, a essa ação. Sai senador, sai governador, sai por um estado, sai por outro. É um dos motivos da ação ter iniciado aí de cassação. Mas também eu não posso negar que existe, sim, o revanchismo. Existe, ao meu ver, principalmente na ação do PT. isso, essa contaminação da vingança, do revanchismo, ela é latente. Eu me lembro, todos os brasileiros lembram-se das palavras do presidente Lula, de vingança, de que vocês vão ver, ele vai encontrar o que é dele. Eu quero, meu sonho é ferrar esse cara, para não falar a palavra que ele usou lá na entrevista. Então, ao meu ver, existe revanchismo. Acredito que vai ter recurso por parte do PT, principalmente. Agora, no TSE, como vai ficar? Deve-se mudar em junho agora a presidência do TSE. Se não me engano, para a ministra Carmen Lúcia, que também fica pouco tempo. Então, com quem julgará, quem estará à frente do TSE, de fato, nada está certo ainda. E o ministro André Mendonça vai ter assento no TSE também. O ministro que foi nomeado pelo Bolsonaro e que tende a defender as teses do presidente. Mas tem um detalhe aí. Na justiça eleitoral, as coisas correm muito mais rapidamente. Mais rápido do que na justiça comum, do que na justiça criminal até. E há quem diga que esse caso ainda seja julgado no TSE no primeiro semestre, gente. Que daria tempo isso acontecer. Portanto, de alguma maneira, até poderia pegar a composição atual do TSE, a mesma composição que caçou o Deltan Dallagnol. Mas eu queria trazer um outro ponto sobre o grau de isolamento político. Porque, veja, na matéria anterior, a gente falou de que o deputado Eumar Nascimento, líder do União Brasil, declarou que vai orientar a bancada a votar pela soltura do Chiquinho Brasão. Ou seja, o líder do partido, de Sérgio Moro, veio a público para dizer não, vamos apoiar a soltura do cara que foi apontado pela Polícia Federal como o mandante do crime que matou Marielle. E ele não está ao lado de Sérgio Moro no momento em que há a declaração após a manutenção do mandato pelo TRE. Ou seja, o União Brasil está preferindo estar ao lado de Chiquinho Brasão, que tinha sido expulso do partido com a notícia do envolvimento dele no crime de Marielle, do que estar ao lado do senador Sérgio Moro nesse momento. Isso é muito chocante. É que o Sérgio Moro também, mano, ele foi durante um período aí, e não foi um período curto, ele foi alçado à condição de herói. Isso sobe a cabeça do cara que não está preparado. Ele teve um momento em que ele ficou achando que ele era a última bolacha do pacote. e ele começou também a ter uma postura arrogante. Então, no momento em que ele está passando por uma dificuldade e tal, mesmo que ele tenha obtido uma vitória parcial aí, é natural que os colegas, os pares dele não queiram estar ao lado dele, né? Não queiram aparecer junto na foto. Porque ele desprezou muita gente. Ele, como você bem colocou, o Nelsinho colocou, mudou de lado, uma hora num partido, outra hora num partido, uma hora é amigo, outra hora não é amigo, uma hora é candidato a isso, aquilo, por um estado, por outro. Quer dizer, ele sempre teve uma postura aí muito dúbia e muito errática. Ninguém quer aparecer na foto junto com o cara que está assim por baixo. Só a esposa dele. Eu acho que depois desse dia, o Sérgio Moro vai dar muito mais valor para o seu casamento, Mano Ferreira. está comigo em todos os momentos da vida. Precisa. A senhora Rosângela Moro estava ao lado de Sérgio Moro, do começo ao fim. Que mantinha a conta, eu moro com ele. Pois é. Alegria ou na tristeza. Alegria ou na tristeza. Exato.